O que é filho de Guarapia? Tem parentes em Guarapia. É o mais interessado deles, porque tem procurado justamente nos ajudar nesse trabalho político. A gente já teve o ministro Fernando Andá muitas vezes, estamos construindo devagarinho, e essa semana tivemos a melhor audiência depois de cumprirmos a nossa tarefa. Nós aprovamos a desinculação da truco, o orçamento da educação, que vai aportar esse ano cerca de 5 bilhões a mais de recursos para a educação, e o próximo ano cerca de 10 a 11 bilhões de reais a mais para a educação, daquele orçamento que eu disse, que é um orçamento bíblico. Mas é uma coisa importante, foi uma coisa importante que a Câmara e o Senado deve votar nesses próximos dias a desinculação da truco. Como também a aprovação de 2.800 cargos para o Programa de Instituição das Universidades, não só daqui da Bahia, mas do Brasil inteiro. Essa semana tivemos essa audiência muito boa do ministro Adávio, e eu acho que nós vamos poder vir a Guarapia para a aula inaugural da UFDB, e também do IFES. Como também tivemos o Ministério da Saúde para tratar sobre a questão da UPA e do SAMU. O SAMU com certeza até máximo já deve estar aqui com os equipamentos e funcionando. A UPA talvez não esteja, mas estamos lutando para isso. Eu fico à disposição dos senhores vereadores, daqueles que vieram prestigiar essa humilde palestra, com uma palestra muito genérica, nada de específico, mas para dar uma visão de que lutar pelo município não significa lutar pelo vereador, pelo prefeito ou pelo vice-prefeito. Lutar pelo município, senhores vereadores, eu queria agradecer a presença maciça de todos, não é toda hora, por exemplo, a senhora da Câmara dos Deputados, que se faz uma audiência pública para ter uma presença maciça dos senhores parlamentares. Eu até fico muito honrado, Polilo, com esse convite feito por você, pelo Presidente, e ter aqui não só vereadores da bancada do governo, vereadores da bancada da opção, a quem e para quem eu fico à disposição para as perguntas e respostas e aquilo que eu puder encaminhar no Congresso e na Câmara dos Deputados. Então, obrigado.